É fato que o menor é a aridade É fato que o menor é a aridade Veio da comunidade, tá mostrando pro povão Que a favela pode andar de nave Pode ser celebridade, pode ter uma mansão É fato que o menor é a aridade Veio da comunidade, tá mostrando pro povão Que a favela pode andar de nave Pode ser celebridade, pode ter uma mansão Eu já passei maior necessidade Muita dificuldade nesse louco mundão Às vezes nessa vida tudo é fase Vários quer te ver lá embaixo, mas não vai ver não Sou mais aquele guerreiro de fé Que se manteu de pé Lutando contra a circulação Voema contra a maré Sei que eu tô de a pé Mas vou mostrar minha revolução Sou mais aquele guerreiro de fé Que se manteu de pé Lutando contra a circulação Voema contra a maré Sei que eu tô de a pé Mas vou mostrar minha revolução É fato que o menor é a aridade Veio da comunidade, tá mostrando pro povão Que a favela pode andar de nave Pode ser celebridade, pode ter uma mansão É fato que o menor é a aridade Veio da comunidade, tá mostrando pro povão Que a favela pode andar de nave Pode ser celebridade, pode ter uma mansão Caralho, soneca, tá produzindo demais Eu já passei maior necessidade Muita dificuldade, nesse louco mundão As vezes nessa vida tudo é paz E vários quer te ver lá embaixo Mas não vai ver não Sou mais aquele guerreiro de fé Que se manteu de pé Lutando contra a circulação Voema contra a maré Sei que eu tô de a pé Mas vou mostrar minha revolução Sou mais aquele guerreiro de fé Que se manteu de pé Lutando contra a circulação Voema contra a maré Sei que eu tô de a pé Mas vou mostrar minha revolução É fato que o menor é a aridade Veio da comunidade, tá mostrando pro povão Que a favela pode andar de nave Pode ser celebridade, pode ter uma mansão É fato que o menor é a aridade Veio da comunidade, tá mostrando pro povão Que a favela pode andar de nave Pode ser celebridade, pode ter uma mansão Caralho, Soneca tá produzindo de mais Pode avisar, pode avisar Pode avisar que o bailão vai comer solto agora, hein Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo Música 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 Tchau.